Olá, estamos de volta com as informações do governo federal na última edição do Repórter NBR desta quinta-feira. O presidente Michel Temer chega esta noite à China. Ele vai participar nos dias 4 e 5 de setembro do encontro do G20, que reúne as principais economias do mundo. Antes, tem reuniões com chefes de Estado e empresários. No Brasil, antes de embarcar, o presidente disse que a viagem é uma oportunidade para trazer investimentos ao país. Essa é a primeira viagem internacional do presidente Michel Temer e ele também deve realizar um encontro com líderes do BRICS, o grupo que reúne as principais economias em desenvolvimento do mundo, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Michel Temer também deve realizar encontros bilaterais com líderes de outros países, como o presidente chinês Xi Jinping e autoridades de Itália e Espanha. Antes da cúpula, na cidade de Xangai, Michel Temer também participa de um seminário com empresários e investidores chineses e brasileiros, que devem abordar temas como agronegócio, indústria e infraestrutura. A ideia é buscar oportunidades de negócios e de investimentos e também devem ser assinados acordos entre os dois países. Nós estamos viajando precisamente para revelar aos olhos do mundo que nós temos estabilidade política e segurança jurídica. Eu tenho bilaterais pedidas pelo primeiro-ministro da Espanha, primeiro-ministro do Japão, primeiro-ministro da Itália e príncipe herdeiro da Arábia Saudita. São bilaterais já marcadas. E depois temos o G20, onde estão as 20, pelo menos, mais expressivas nações do mundo. Nós temos assento no G20 e tive até a oportunidade, coordenado pela minha área diplomática e pelo Itamaraty, de nos manifestarmos nos quatro eventos que se darão no G20. Ou seja, não faremos apenas um discurso, faremos quatro discursos nas quatro reuniões do G20, inclusive no almoço de uns poucos líderes. Então, eu quero que divulguem isso aqui para não parecer também, foi a China passear. E não é exatamente isso, é o primeiro momento em que nós vamos revelar ao mundo esta unidade brasileira e, ao mesmo tempo, já começar a tentar trazer recursos para cá. Nós vamos, na verdade, fazer muitas viagens para o exterior com vistas a trazer recursos para cá. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que ocupa interinamente a presidência da República, recebeu no Palácio do Planalto parlamentares e outras autoridades. No fim da tarde, o presidente da República interino ainda participou no Superior Tribunal de Justiça da posse da nova presidente da Corte, a ministra Laurita Vaz e do vice, o ministro Humberto Martins. Na quarta-feira, ao receber o cargo, Rodrigo Maia destacou qual o papel dele como presidente interino. O papel de um vice-presidente, mas principalmente o vice-presidente da Câmara, é de total, vamos dizer assim, descrição, como foi o presidente Marco Maciel. E o nosso papel é apenas ocupar a presidência por esses dias e que a rotina da presidência seja mantida. Apenas isso. Esse é o nosso papel na presidência da República no dia de hoje até o dia de terça-feira. E após a intensa atividade política dos últimos dias no Congresso, os parlamentares têm agora uma série de medidas para analisar. São projetos do governo para acelerar o crescimento do país e reduzir os gastos públicos. O governo vai intensificar o diálogo com a base aliada no Congresso Nacional. Isso para aprovar matérias consideradas estratégicas. A meta é reduzir gastos e colocar a economia em ordem. Quando você tem o governo definitivo, você tem mais condições, porque está respaldado pelas prerrogativas constitucionais, de avançar na pauta das reformas e, consequentemente, fazer o Brasil voltar a crescer e gerar empregos. Entre as reformas estão duas que devem ser enviadas ao Congresso neste semestre. A da Previdência Social, para reduzir o saldo negativo e garantir os benefícios a longo prazo. E a que moderniza as relações trabalhistas, permitindo a livre negociação entre patrões e empregados. Outra proposta que já está aqui no Congresso é que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, tendo a inflação do ano anterior como referência. É uma prioridade para o governo. Como é uma proposta de emenda à Constituição, exige a maioria de 308 deputados em duas votações na Câmara e de 49 senadores em dois turnos no Senado. Para o secretário de governo, ministro Geddel Vira Lima, é a hora da base mostrar que está unida. Um relacionamento entre poderes, que apesar de harmônicos, são independentes. Não haveria dificuldade no Congresso se o Congresso fosse um cartório de registro só para carimbar. Agora, como é que se supera essas dificuldades? Com lealdade da base, firmeza na condução do processo e muito diálogo. Muito diálogo e compreensão de que o Congresso Nacional representa os interesses da sociedade. Portanto, nós temos que ser sempre abertos para ouvir, negociar quando necessário e cobrar da base os votos naquele momento que for importante. A balança comercial brasileira registrou em agosto mais um superávit. No acumulado do ano, o saldo positivo entre as exportações e importações teve o melhor resultado em 28 anos. A repórter Beatriz Amiden tem as informações. Quando o país exporta mais do que importa, a balança comercial tem um superávit e fica favorável à economia. Isso porque atrai moeda estrangeira e ajuda na geração de empregos. Foi isso que aconteceu no mês de agosto, quando os números da balança atingiram o melhor resultado em 28 anos, desde o início da série histórica em 1989. As exportações superaram as importações e a balança comercial brasileira registrou um superávit recorde de mais de 32 bilhões de dólares nos primeiros oito meses desse ano. A expectativa é que esse valor chegue a 50 bilhões no final de 2016. Produtos como açúcar e veículos foram os que mais contribuíram para o resultado positivo, encarado com otimismo pelo governo. O saldo comercial ajuda nas contas externas e também esperamos que as importações sejam o primeiro sinal de uma melhora da atividade econômica. O revezamento da tocha paralímpica começou hoje em Brasília. Ao longo de sete dias, a chama será conduzida por 745 pessoas e vai percorrer 250 quilômetros nas cinco regiões do país até chegar ao Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro. O Distrito Federal é a primeira unidade da Federação a receber a chama dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. A tocha foi acesa no Parque da Cidade com o acendimento virtual da chama por meio de mensagens enviadas pela internet por pessoas do mundo inteiro. Jogos paralímpicos que têm como valores a igualdade, a determinação, a inspiração, a transformação, a coragem e a paixão. Pois os atletas paralímpicos nos levam a acreditar que tudo, absolutamente tudo, é possível através, principalmente, do seu exemplo de superação e, por que não, de emoção. Depois da interação virtual, Ulisses de Araújo foi o mensageiro e passou a tocha acesa para o atleta paralímpico, Cláudio Irineu da Silva. Está acesa oficialmente a tocha paralímpica Rio 2016. A cerimônia também acendeu a chama esportiva no garoto Brian Lopes, de 5 anos. Você vai jogar o que quando você crescer? Futebol. Você vai jogar futebol? É. O revezamento termina no Rio de Janeiro nesta terça-feira, véspera da abertura dos Jogos Paralímpicos. Antes a gente era visto só como deficiente, hoje a gente é visto como atleta, né? Isso é muito importante, a gente ser inspiração para alguém, em qualquer segmento da sociedade, mas ser inspiração para uma criança é muito emocionante, né? Prepare a sua torcida. Faltam seis dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR. Somos todos Brasil. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou amanhã, às nove da manhã, na nossa primeira edição do dia do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal.